Eu já nem me reconheço mais Achei que estaria na boa Por agora Mas quanto mais eu forço Mais eu percebo Que eu tenho que largar o controle Tenho que deixar acontecer Tenho que deixar acontecer Eu tenho que deixar acontecer Meninas Acontecer Toda noite Eu tento o máximo sonhar Se amanhã vai ser um dia melhor Eu acordo Eu acordo Eu tenho que deixar acontecer Eu tenho que deixar acontecer É só uma faísca Que me ajuda A continuar A continuar E o sal das minhas feridas Não está queimando Menos Menos O que já teimou Não é que eu não sinta a dor Eu só Já Já não tenho mais medo De me machucar E o sangue Nas minhas veias Nas minhas veias Não está pulsando Menos Do que já pulsou E essa E essa É a esperança Que me faz Que me faz Me manter vivo 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 Saudita Eu Amém Eu 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.